Conforme durante a minha campanha, apresentei propostas baseadas, em primeiro lugar, no fortalecimento da federação. Significa mais recursos e meios para que os estados possam funcionar melhor na educação, saúde. E também numa parte legislativa muito atuante na questão de segurança pública. A meu juízo, um dos maiores problemas que temos hoje em todo o Brasil. A gente atravessa o Brasil uma crise de recursos hídricos, estamos atravessando um processo de seca, evidentemente, e há necessidade de quase que uma reavaliação completa do uso da água. Então isso é um ponto muito importante e o Senado certamente participará também desse debate.